E aí galera, Tubarão na área, tá bom pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Leste Day, último dia na Terra, galera, tô de volta aqui no Tubarão a Lenda com Leste Day, rapaziada E o canal Tubarão vai ficar focado só em pés, então, vamos lá, vocês que tão fechadou com o Tubarão, vai geral lá, assistir os vídeos de pés E vem geral de lá pra cá, assistir o vídeo de Leste Day, beleza? Acampamento do bunker, nós estamos entrando aí, que eu vou pegar o meu cutelo lá, e nós vamos invadir a falar dessa nível 3 Pra ver se tem alguma coisa de diferente lá, com aqueles olhos lá, então vai botando aquele like aí, rapaziada Não se esquece de se inscrever no canal, que demora pra abrir essa parada aqui, rapaziada Olha isso, beleza, vambora, cadê? Vamos lá, vamos pegar o cutelinho aqui, rapaziada, vamos pegar o cutelinho aqui, ô, 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 moleque Olha o dano dele aí, ó, 17.4 de cadência Eu não lembro qual era o dano dele Vamos me equipar aqui, galera, vamos me equipar aqui, vamos ver se ele vai ficar carne de pescoço mesmo Vamos lá, tô sentindo que tá dando uma travadinha aqui no jogo aqui, hein, galera Ô, rapaz, olha isso Cutela infectado, mano, cutela infectado Vamos sair aqui, rapaziada, e vamos lá, vamos na floresta infectada lá Floresta infectada não, vamos no setor nível 3 da floresta lá pra ver se aparece alguma coisa lá diferente lá, né, galera Vocês vão ver, de repente aparece um zumbi bolado lá Pode ser, hein, pode ser Rapaz, eu tô achando que tá demorando demais, demais mesmo essa parada aqui, cara Tá muito, muito, muita demora Vamos ver, de entrar pro mapa pro outro Pô, caraca, cada atualização que tem Parece que o jogo fica mais pesado, cara Eles não dão uma otimizada no jogo Mas vamos lá, vamos lá Vamos ver se o couro vai comer mesmo Quero ver se a parada aqui é insana mesmo, hein Cutelinho Só pra fazer um testezinho rapidinho aí Pra gente, ó Floresta nível 3 ali de pinheiro Opa, chegamos aqui Vamos ver, galera, vamos ver, ó Tá dando um lagzinho violento aqui pra mim aqui, hein, galera Violento Mas pode ser do jogo aqui, ó Beleza, show 26 de dano Opa, 26 de dano, galera 26 de dano Olha isso Aqui tá marcando 17 26 de dano Olha a estratégiazinha aqui, hein Vambora, galera, vambora Ó, veio outro aqui, ó Veio outro aqui Beleza, show Rapaz, a arma ficou top Vamos ver Ó, não vem Não vem Acho que é só naqueles setores especial lá, ó Tem até um porãozinho aqui, ó Tem um porãozinho aqui O gordão veio, né Vambora, gordão Vambora Opa Ah, é safado Aquela porra daquele bicho ali me zoou, hein, cara Me zoou, tirou 3 ali Tamo tirando Opa, toma, seu puto Toma, o cutelo Bom que bate rapidinho, né, rapaziada Boa, garoto É isso aí, ó, galera Vamos entrar aqui na casinha aqui, ó Vamos entrar na casinha Vamos pegando esses itens todinho aqui Beleza, show Vambora Muito bom Tá muito bom o cutelinho O cutelinho tá top, hein Mas vai acabar rapidinho ele, né, galera Acaba rapidinho, né Beleza Vamos ver aqui, ó Tá do lado de dentro Tá do lado de dentro Vambora, rapaziada Jovem travando O padedel Rapaz, tem vários zumbis ali, hein, galera Tem vários zumbis ali, hein Então, opa Tá bonito, hein Tá bonito aqui, ó Cadê? Tem aqui, ó Tem esse Ih, ó, o Big One, galera O Big One veio Deu ruim, galera Deu ruim Mete o pé, tuba Aí, é impressionante, né, galera Caraca, moleque Caraca, moleque O grandalhão tá diferente ali, hein Ó o Big, ó o Big Vamos ver quanto a gente tira de dano do Big One com Com cutelo, galera Vamos ver Big One versus cutelo Cutelo infectado Vamos ver aqui, rapaziada Vamos ver aqui, ó Vamos ver se ele vai vir Esperar o Big One vir Vamos ver Não veio, não? Será que saindo do mapa ele... Tá vindo, ó Ó, tá vindo, ó Vamos ver, galera Vamos ver Ó, ó Tira um de dano, galera, ó Tira um de dano Toma, seu puto Toma, seu puto Ah, moleque Tira um de dano, cara É, eu curti o cutelinho aí, cara Curti o cutelinho Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí Ó, chegamos aqui Vamos ver aqui, ó Vamos ver um dano crítico aqui Quanto que a gente dá Vamos ver Apesar que o cutelo Ele é... O cutelo é infectado, né? Vamos ver Vamos ver quantos... 76, galera 26 Caraca, 50 mais de dano, hein? Boa Já arrancamos ele, galera Já arrancamos ele Vambora aqui, ó Abre a caixinha aqui, ó Show de bola Vamos ver se vem coisa boa Aqui nessa caixinha aqui A gente vai detonar geral, galera Vamos detonar geral aqui Opa Até lente, malandro Daí Que top Caixinha de ajuda Mortal Boa, garoto Pega aí, ó Boa Isso aí, ó Cara, vamos ver se tem mais zumbi pra cá Não tem não, galera Ah, tem um zumbi ali, galera Tem um zumbi ali, ó O bagulho infectado aqui, ó Arranca o cruco dele aí, ó Boa Show Esse era o de 80, né, galera? Esse era o de 80 É, zerou aqui É, rapaziada Só queria fazer um teste pra vocês aqui Com o cutelo infectado Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto, rapaziada Abração Fui E aí Tchau.